Bom, a cada semestre que passa eu fico mais feliz quando eu vejo esse tanto de trabalho legal que vocês alunos estão fazendo, né? Vocês vão atrás de problemas reais. Achei que tem muita coisa bacana aqui. Isso é um super diferencial do aluno que estuda do UNBH. Acho também que é um momento de aprendizado, né? Acabando o circuito, os coordenadores, professores e alunos. Hora da gente sentar e pensar o que nós podemos fazer melhor para o semestre que vem. Em termos de estrutura, em termos de visibilidade. Mas nunca deixar de pensar no que é esse momento do UNBH. É o momento de mostrar esses trabalhos que coroam aquilo que a gente chama de aprendizado experiencial. São os problemas que acontecem na vida real e que a gente usa do conhecimento da sala de aula para pensar, refletir sobre eles e buscar soluções. Muito bacana o circuito esse ano.